Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Hoje, como vocês viram no título do vídeo, eu vou colocar as minhas duas amigas pra reagir um clipe do Nair United. Vai ser tudo! Mas antes eu quero que vocês conhecem um pouquinho delas. Elas estudam comigo na faculdade. Diane e Letícia, elas fazem jornalismo comigo. Então, elas não conhecem muito sobre o Nair United. O máximo que elas conhecem foi porque eu falo diariamente, todos os dias, todo momento. E vai ser a primeira vez que elas vão ver um clipe do Nair United, então, vai ser tudo! Parece que ela tá vindo pra já parar outra. Ela é sua cara. Sabina, parece que ela dormiu? Eu achei também. Não vai deixando eu voltar no filme. Me lembrou Violeta. Ela parece Pantini, né? Tá de violeta. Ela é mexicana. Por isso que ela não tá assim de menina. Bebê é a pegada de menina. Menina, ela é um! Eu sei do lado da Rádio Comusica. É porque esse clipe foi de um musical que eles fizeram, que eles gravaram. Que mal foi essa que você deu pra mim. Ó a mão, ó a mão! Esse bebê! Essa Sabina é a que tem um bebê? Uhum! Ela ganhou o meu sentimento, é um bebê. Ai, ganha tudo isso. A Maiorão. Um bebê bem verde. Com mape aqui. Flop! Apagadinha assim, sabe? De leve! A Melody. A Melody. A Haslam. A Cintronia. Cabelo verde. É, ela é. Ela é mais acerta muito na Cintronia. Amor, amor. O que é que você ama? É que tem aquela... Vargas, vagas... É, vagas, vagas... Oh, oh! E olha, né? Tá pra brubetando. Ah, não. A mão da Lúcia, rolou uma língua ali. Vocês já assistiram aquele filme Mundo e Carlos, com a Selena Gomez. Ela ficou com esse negócio de cavalo, que ela tem com o pezinho. É, esse local. Olha a Fabi, a referência que o Nair Nights pegou. Eita, o Danilo passa mal com a mão. Eu passei mal, tá? Eu passei mal mesmo. Meu Deus. Se alguém olha essa profissionalmente, minha trem é tão linda. Arratou. Mas é fofo em peso. Altamente técnicos. Não tem nenhuma língua ali. Achei bom, achei assim. Achei que faltou energia, achei que faltou comprometimento. Ela julgando o beijo de Boone, galera. Ela julgando o beijo de Boone aqui. Quando eu ia ter que fazer mais de gente. Igual os beijos de Roberto de Rio. Que eles são profissionais. Olha, o beijo de Roberto de Rio e Rebelo também era pra ser profissional e não foi assim. Não, foi. É verdade. Dá pra até ter uma língua ali. Mas o povo diz que o gringo não coloca a língua. Mas a Gabriele é brasileira, gente. Que lindo meu filho. Quem não sabe, aprende. E muito loucura tudo. O gringo é muito diferente das outras. É, né. Ela afeta muito na proleta também. Amul amor. Menina. Eu amejo os outros, né, tão lindos É surreal a sinfonia deles pra fazer os passos Olha a mão Eu queria estar nesse clipe Eu também Olha, olha Então esse beijo técnico Detalhe, detalhe Esse último beijo Esse daí não tava no roteiro Não, esse último beijo Ele falou que o diretor não mandou parar E foi um beijo de mais de um minuto É o beijo técnico que a pessoa gosta Que traça pra verdade Botou Botou Acabou O que vocês acharam? O que vocês acharam de momento? Achei uma vibe Rona Montana com uma vibe Disney, mas gostei Um ano de um minuto de mais de 18 Eita, falou com uma mão ali, muito bem técnico Vamos deixar declarado que em alguns vídeos não rolava beijo, né? Sim Mas foi bom, eu fiquei surpreendida Que rolava beijo Não, porque eu achava que era mais infantil Uma vibe pop, eu acho É porque essa vibe é uma vibe mais regletona Que tem uma batidinha mexicana É, eu não caso muito por causa disso Mas anota o que vocês dariam Pro clipe, pra música no geral 9, eu gostei da musiquinha 10 pra música, mais 8 pro clipe Faltou mais uma rodidinha de linha Mas eu gostei do clipe Tava linda Tava mesmo Eu particularmente adoro muito esse clipe Vai reagir Boa tarde ainda pra reagir Mais outro clipe do Na United Esse daqui Muita gente gosta Vamos ver se elas vão gostar O lavado waka waka da chapéu Gravado em Abu Dhabi Gravado em Abu Dhabi Caramba, que chique Que massa Reparem no uniforme Betalhe, esse uniforme aqui Cada um foi 5 mil Sacab*** Desculpa É sério Ele é bem caro Eu acho que foi um dos uniformes mais caros da Na United Muito caro Porque foi de uma marca cara Lá de Abu Dhabi Por muito sentido Gostei Elas são muito bonitas Elas são muito bonitas A galera do fandom fala que a primeira coisa pra entrar na internet Antes de ter talento Que a gente não sobra É ele ser bonito Porque todos são muito bonitos É verdade Faz sentido A galera que fala que parece com ela Parece Eu praticamente não acho muito Não Acho que a coisa que mais diferencia é o olho Porque teu olho é mais pequenininho que o dela A galera fala muito que eu pareço com ela Eu acho que a gente não acha Esse é muito jato Vem conquistando corações aqui Já, que dia ou não? Me lembro lá onde ele é Quem era? Ela é minha Cine é Ela é a Cine da Alemanha Toda eles são bonitas Reina da Coreia Reina da Coreia Chivani da Índia Reina da Coreia Sofa da Rússia Reina da Japão Ele é o capitão de dança do Night Night Pra mim é um dos melhores dancers do Night Night Ele não canta muito Ele canta Ele canta Ele canta agora Joshua Caio bochou amor Dá pra entender Obrigada Obrigada Tá vendo? Elas vezes me julgam Pelo fato né De eu cadar lá Horrores o Joshua Agora elas estão entendendo Mais ou menos O motivo galera Que gata Sabina é E ela ficou muito bonita Depois da garganta Essa parte vai ser perfeita Que massa Olha a sincronia deles Cara absurda Só tem dois meninos nesse clip Nesse sim Porque na época Os outros meninos Não puderam participar Eu tô fazendo maquiagem simples A maioria das meninas Do Night Night Elas não exageram muito Na maquiagem É ótimo É até uma vibe mais natural Sim Tem clipes que elas estão Tipo muito maquiadas Tem clipes que elas estão Mais naturalzinhas Tipo essa As makes que ela usar Tipo É um batom vermelho Uma make mais dourada Eu acho bonito Essa make também Perfeita 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 Olha 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 Parando Tudo isso Não estamos Será que eles param Ou estão tudo de uma vez É por tapes É por tapes Eles vão gravando por tapes Ele é muito amor Bailey Bailey conquistou a picoração das meninas aqui Eu achei mega feliz Porque o Joshua Literamente O Felipino aqui Arrasou Adivinha quantos anos ele tem 22 Não 20 Ele completou 20 Imagina que É o que eu mano né É Dá uma paz Vê eles fazendo tudo igualzinho Boa Eu gostei Notas meninas O que vocês acharam de Linda on me Eu gostei 10 e 10 Eu gostei mais da outra música Porque Eu não sei se é porque eu gosto mais de música Meio com um toque latino É Essa daqui tem uma vibe mais árabe né É Caminho das índias É Agora eu gostei mais desse clipe Porque eu achei Ele é meio mais produzido né É Até pela imagem As roupas A roupa tá perfeita Criticar amor Criticar Arrasou Qual a nota A roupa tá perfeita Pro clipe Eu dou Um Nove E pra A música Eu dou um Oito e meio Porque eu gostei mais da outra Eu gostei das duas Mas tipo Pra mim Essa é a segunda O clipe né O clipe é Muito bonito É um dos clipes mais bonitos Do Narnet Tem muita cor Muita É E eles estão dançando Muito bem nesse clipe Eles dançam Eles dançam bem Mas tipo a coreografia Nesse segundo É Que eu gostasse mais É Que eu tenho mais beijo É a pessoa É porque o outro Eles foram gravados Especificamente Pro musical Que eles gravaram no passado Esse literalmente Foi me ver Gravação Nem me ver Tem todo o contexto Da historinha Por trás Entendeu Entendeu Mas é isso gente Meus amigos reagindo Na United Né Ela entenderam um pouquinho Da vibe do meu surto De olho no Belimei Só um ano Só um ano De olho no Belimei Um filipino Um né Uma vai Um Ela é de onde Filipinas Filipinas Tá bom Filipinas Ásia Se eu não me engano O real vale mais lá Qualquer coisa Mas ele atualmente Tá morando na Inglaterra Droga Acho que melhor é isso Não Mas é ele que vai bancar Gente que é isso O que 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 virou Que ela não morava O nosso caderno Era um simples react Agora já estamos Vendo as possibilidades Ele é uma pessoa Entendeu Ele vem muito pro Brasil Tá Ó eu só vou querer ele Pelo amor Você tá querendo ele Pelo dinheiro Pelos dois O meu sentimento É isso gente Eu espero que vocês Tenham gostado muito Do react Se vocês gostaram E quiserem mais As minhas aqui no canal Pra rede mais Clips do Night Night É só deixar nos comentários Que eu vou trazer Usar a imagem delas Pra usufruir Desse momento Se vocês gostaram Desse vídeo Curtam muito Não se esqueçam De se inscrever E ativar as notificações Tá bom É isso Beijos E até o próximo vídeo Tchau